Música 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 O que é que é isso? Bem, agora, não há muito tempo, nós temos a primeira performance da noite. Nós temos Jihad, da nossa equipe de árabe, cantando uma música para nós. Vamos lá, Jihad. O que é que é isso? 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 O 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 que? O que é isso? O que eu escolho para fazer é stand-up comedy, porque eu não vou dizer coisas que eu copiei do internet, como como ''Your mama é so fat que ela sat no meu iPhone e fez um iPad'' ou algo assim. Eu não vou dizer algo assim, ou ''Your mama é so fat que ela não tem a sua área code'' ou algo assim. Mas eu vou dizer algo original que eu experimento por um ano e meio e meio, e eu vou falar sobre algumas pessoas influentes, então eu espero que eu ainda tenha meu trabalho. E então, quando a surja é terminada, nós vemos um movimento no room. E ''Guess quem é?'' É Shabir, ele diz algo. E todos dizem ''Yes, Shabir, o que você tem que fazer?'' E Shabir stands up e diz ''O outro que nós devemos fazer é que nós devemos pegar o binder, e em ''Shabir'' mostra e relayam os 1,000 versos e dizem ''O outro que é o tempo!'' O Famish é um ótimo cara. Since he's come to Lunag... Actually, it's been a time before him e depois também. Então, since he's come to Lunag, a lot of things are on the rise. Você sabe, as vendas estão no riso, definitivamente, e o número de dias de salário... Nós costumava ter uma grande departamento de produção, mas agora nós não. Eu não sei dizer isso. Porque na década, nós sempre tínhamos duas mulheres presentes em Luna. Nós não temos que ter um número de mensagens. Eu acho que eu vou sair do tempo. Antes de voltar, eu vou passar. E muito obrigado por estar aqui. Ok. Vamos lá. 3, 2, 1. Sim, vamos lá! Vamos, vou! Vamos, vamos!!! O que é isso? Start, start It's not going It's not listening to us only Come on Yay! Most experience in lighting Michelle! Princess! Princess keep up the good work I have all the candles to take home Hello glam everyone We need Three teams Of seven people each Please Wow Ok, let's start now Here we go Please complete the song Blank black little star Please W 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